Diretamente da BF Franchising Expo 2011, eu estou agora aqui com Milton Luiz, que é presidente da nossa Caixa Desenvolvimento. Aliás, Milton, obrigado por você estar presente com a gente, mas antes de falar qualquer coisa sobre dinheiro, sobre financiamento, você precisa tirar aquela eterna dúvida que todo mundo tem. Os nomes, nossa Caixa, nosso banco, esse monte de nomes parecidos, qual que é a diferença e quem que o pequeno empresário deve procurar? Bom, de mais nada, obrigado, Pedro, por essa oportunidade de estar aqui nesse evento e nesse programa com você e também esclarecer essa confusão que, de vez em quando, a gente se depara, que é entre nossa Caixa Desenvolvimento, o atual Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, é uma instituição financeira, recentemente criada, há dois anos e pouco, e o antigo Banco Nossa Caixa, ao qual eu tive a honra e a felicidade de presidir também, que é uma instituição que não existe mais, ela foi incorporada ao Banco do Brasil e o governo do Estado de São Paulo, então, em substituição, criou a nossa Caixa Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, para apoiar quem? A pequena e a média empresa do nosso Estado. Indo em direção ao franchising, já que a gente está na ABF Expo, vamos falar das franquias. Eu entendi que vocês têm um convênio assinado com a Associação Brasileira de Franchising e lançaram, inclusive, uma linha específica para o setor de franquias. Você pode me falar um pouquinho, Silêncio? Claro, é um prazer enorme falar sobre esse assunto, até porque também nós somos um dos patrocinadores dessa 20ª edição da Franchising Expo, para nós é uma honra muito grande, e nós criamos uma linha especificamente para o setor de franchising. Desenhamos essa linha a quatro mãos com a Associação Brasileira de Franquias, lançamos agora no mês que recém passou, no mês de maio, é uma linha que tem características que são muito próprias para atender à demanda daquela empresa que deseja ou abrir a sua primeira franquia ou quer expandir uma franquia, uma loja já existente. Então, é uma linha de financiamento com um prazo de até 60 meses, nós estamos falando em cinco anos, e carência de até 24 meses, ou seja, dois anos de carência, dependendo da modalidade. Nós podemos financiar, também dependendo da modalidade, até R$ 600 mil, ou seja, em torno de 60% de uma franquia, no máximo até R$ 600 mil. É um valor que comporta... É significativo, né? É significativo. Ele comporta, se não a maioria das redes franquiadoras que estão expondo na feira, eu diria que um percentual altíssimo. Muito alto. E justamente esses valores, eles estão em linha com o que foi orientado pela ABF quando nós começamos a desenhar essa linha de franquia. E fizemos o convênio, que chamamos de um acordo operacional com a ABF, para que os interessados, até mesmo os associados, se desejarem tomar crédito, tomar um financiamento conosco, devem fazer procurando a ABF, que ela já tem hoje o convênio conosco, para o encaminhamento de uma consulta, de uma solicitação de financiamento, mas também podem fazer utilizando o site da nossa Caixa de Desenvolvimento. Ou seja, pode fazer um atendimento eletrônico. Pode fazer todo o atendimento, acendimento é utilizando as facilidades que a web, a internet hoje nos proporciona. Milton, você falou de valor, ou seja, a gente está falando de até 600 mil reais, direcionado a pequenas e médias empresas, uma carência de dois anos, até dois anos, cinco anos para pagamento desse... E juros? Juros, então... Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. A nossa taxa de juros é uma taxa que nós consideramos, e temos, obviamente, pesquisa, é uma taxa de juros da ordem de 8% ao ano, mais a variação do IPC. A variação do IPC, porque você tem sempre, num prazo longo, nós temos sempre uma variação muito grande da inflação. Então, por isso, nós temos hoje uma taxa de juros, que ela é de 8% ao ano, mais a variação do IPC. Se o IPC tender para uma inflação mais baixa, a taxa de juros, ela fica ali no seu 8%. Hoje, para a gente ter uma noção, a gente está falando de uma... Nós estamos falando de uma taxa de aproximadamente 14% ao ano. Considerando o IPC a 6%, né? Muito bem. E, então, para as empresas que têm interesse em fazer o financiamento, elas podem ou ir para a BF, fazer o atendimento, a pré-qualificação através da BF, ou diretamente no site de vocês. Qual que é o site? O site nosso é o www.nossacaixadesenvolvimento.com.br, Só um detalhe. O interessado, ao acessar o nosso site, ele vai verificar no lado direito um banner chamado Negócios Online. Se ele entrar nesse negócio online, ele vai poder apresentar o seu pedido e encaminhar tudo via internet. E, além disso, no próprio site, ele vai obter todas as informações relacionadas com essa linha de franquia. Milton, para a gente fechar a entrevista, eu tenho uma última pergunta. Muitas redes franqueadoras já estão mais estruturadas e elas já fazem um acordo, um convênio com as instituições financeiras, os bancos. Ou seja, já vão e já pré-qualificam seus franqueados, já deixam, fazem um relacionamento mais próximo. Isso acontece com vocês também? No caso das redes franqueadoras quererem já adiantar esse trabalho com vocês? Nós estamos, inclusive, procurando intensificar esse relacionamento. Como eu disse, lançamos recentemente a linha de franquias, está fazendo um mês, e a instituição, nossa Caixa de Desenvolvimento, também tem pouco tempo ainda existente no mercado. Mas esse é um processo gradativo, em que nós estamos procurando estabelecer um relacionamento mais próximo com as grandes redes de franquia, ou todas as marcas, para que possamos, então, ter maior celeridade na concessão do crédito para aqueles que têm interesse em desenvolver os seus negócios através de uma marca já credenciada por nós. Muito bem. Então, olha, Milton, queria agradecer a sua presença e parabéns pela iniciativa. Eu sei que um bilhão de reais vai ajudar muitos pequenos empresários e muitos franqueadores e franqueados. Eu tenho certeza que vocês vão ter um impacto social, não só econômico, mas social também muito grande. Sem dúvida. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, então. Obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto